FURIOSO CARABAL Aí DJ Tom Solta, solta, solta E o bora começando a senha Tom Máximo O Homem do Alô Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Carabal Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Mas brincou E aí? Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela não sinto nada Mas brincou Mas sorriu Não deu valor Não deu valor A minha paixão Foi numa festa Que a gente se conheceu Dançando coladinho Só você e eu De repente tudo aconteceu Você me puxando Pra lá e pra cá Girando, girando Fazendo eu rodar E a minha louca E a minha louca E a minha louca E a minha louca Nem fui preciso dizer nada Oh, 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 oh Falou mais alto o coração E aquele beijo Um beijo quente Apaixonado Oh, oh, oh Eu vim aqui só pra te ver Oh, oh Meu amor Eu tô ligado em você DJ Tom Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Oh, meu amor Eu tô ligado em você DJ Tom Eu tô que tô DJ Tom Máximo Já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho Só olhando pro salão no lugar E eu quero Quero dançar com você Palma a chance Por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Carabao Agora que eu estou apaixonado Você vem com esse papo De querer me abandonar Só com ciúme não Eu não vou deixar Eu não vou deixar Carabao Não dá pra entender Porque você inventou Que aquela garota É um novo amor O meu coração Não faz isso não amor Não faz isso não Alô Júnior! Aquela menina não é nada pra mim Ela não tem o seu rosto Ela não tem o seu gosto Ela não fica comigo Até me chama de amigo E não faz amor comigo Siga meu canal DJ Tom Massimo E ative o sininho Ela é um sonido Que vai tocar Doce! 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 I glance your home Or a baby you will amuse me I guess you'll differ the look in your eyes O espalha lixo chegou! And relax I'll go away the distance But you and me can't look real bad You can ring my bell You can ring it my bell Ring it my bell enson Like me You can ring it my bell You can ring it my bell Olha o caqueado Olha o caqueado Olha o caqueado Olha o caqueado É os fã-clubes O caramba Vivo seguindo a sua sombra Onde você está Não me conformo com a distância Vou te procurar Apaixonado e muito louco Cheio de amor Eu vou seguindo em seu par Onde você foi DJ Tom Máximo O rei do norte chegou DJ Tom Máximo Fazendo a festa pra você Só pra você DJ Tom Máximo Ai que ninguém volta Ao que já deixou Carabao 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 E amigo Tom Máximo Tá aqui com a gente Alô Tom Máximo Olá Neguinho da Coba Jú DJ Nanjini Para a Seltanária Para Nanjini Um abraço do Tom DJ Tom O meu sonho O meu sonho Acaba tarde Deixa a alma É de um dia Vira, vira, vira Lá no descensão Eu te chamo pra abraçar E nesse ritmo Não tem pra ninguém Uhul É o suíque Mas pra gente Aqui no Pará E amigo Jirão Que vai muito além O mega fuga Tá aqui com a gente Alô Jirão E te envolve meus braços Que emoção Agora é pra valer Lá racha fogo É o som Que conquista Galera Pop São três vezes Mais pra você Piperiga O nenê E o pigo Tá todo mundo aqui No nosso carabal E vai dançando E vai dançando E vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando DJ Tom Você curte Você dança É só Vem Vem dançar Vem curte Vem agitar Sinta o som Que o Guanabara Vai tocar Com você A festa é pura É uma som O Guanabara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem embora, mano, junta logo os teus panos E a baladeira, o popopo já vai zafar Se passa logo o extrato, aquele passe-cloque Toma o teu lock, vamos logo se mandar Se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha que vai lá no sacolho O pique é misturado com maniçoba Falou com a gororoba na viagem pra comer É só pra meter o esquentazinho e tomar simão Esquenta, esquenta, esquenta Esquenta, bandido Um, dois, três Um basaga, um basaga se cagou Um basaga Segurou aí, filho Um basaga, um basaga se cagou Um basaga, um basaga se cagou Quimba, quimba, quimba Quimba, quimba, quimba Olha o quimba Um dali do lá Um dali pra cá Um dali pra cá Um de lá, um dali pra cá Um de lá pra cá Um dali do lá Quimba, quimba, quimba DJ e Silvio lá da Kombi Tá na área também Para Silvio Tem que ter que conquistar o meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coração Quando toca não tem pra ninguém Um dia ele vai tocar Colar É dele que eu vou dançar Colar Liga na viagem Na batida desse som Tem como andar galera É o novo pote som DJ Jango agitando Fazendo você dançar Estou dando só as balas Pra galera não parar Venha pra cá Venha curtir Vem balançar Com o novo pote som Que é mania não parar Chegou para ficar Pra fazer você dançar DJ Jango com o comando Só as balas vão tocar Aí DJ Jango com o comando Solta Solta Vai e vai E vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai É o carabal No palácio Um, dois, três Vem do caquinha Vem do caquinha Vem do caquinha Vem do caquinha Pra lembrar Pra lembrar Do churumas Mortadela Tu lembras Esse é o som E vai mexer o seu coração E vai bater Mais forte a sua emoção Chega pra cá Que a onda lá quer te pegar É o som do glacial Pra você dançar DJ Jairinho Ele é que vai comandar É o som do glacial Pra você dançar DJ Jairinho, ele é que vai comandar Gire pra lá, é feito pra você dançar Está aqui, com o Glacial, venha curtir É o som do Glacial que faz você dançar DJ Jairinho, ele é que vai comandar É o som do Glacial que faz você dançar DJ Jairinho, ele é que vai comandar Gire pra lá, é feito pra você dançar Está aqui, com o Glacial, venha curtir É o som do Glacial que faz você dançar DJ Jairinho, ele é que vai comandar É o som do braço e alto pra você dançar DJ Jair, ele é que vai comandar E você aí, o cara não tá aqui E ele vai tocar Toca! Pode falar que tu não pode me cobrar Eu tô solteira e ninguém vai me segurar É só um beijo e você ficou na fita Tá maluco, nenhum cara me conquistar DJ tá tudo ensaiado, tudo combinado Eu chamo as amiga, dá esse babado É muita marcante e muita cerveja Doçando na mesa Alô, é você aí O cara não tá aqui E ele vai tocar Alô, é você aí O cara não tá aqui Japona no amor e o gaçúcar marido tá na área O homem do alô chegou, eu tô máximo O tecnobega do Caraba Pai do lanche! Sendo e curtindo com o DJ Silvinho Contando esse som, cai meu menino Sinta a energia pulsante Com o som único Do DJ Tom Máximo Prepare-se Para uma viagem musical Sem igual Vamos chamar essa gata pra dançar Mas a gente vai dançar sim Dá esse gata DJ Tom DJ Tom Montando todo mundo pra dançar Sucesso E aí meu amor Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz faria Eu reconsiderar O que você tomou Então diz, vai! Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outro igual Nossa vida E parabéns aí a quadrilha Viri Campeão do Estado do Pará Isso é pequeno da Rádio Nau Com a missa e a jimim Nota máxima Manda aí music Sucesso Siga meu canal DJ Tom máximo E ative o sininho Meu amor Você cansou de ficar sozinha Foi? Foi! Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem carinho E aí? Oh, oh, oh Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora estou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa Você perdeu! Tive que perder você Pra ver que estava errado Meu amigo Marcelão Cansei de ficar sozinho E o nariz O rei do peixe Tá na área E aí? Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa Como é que é papai? E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh Leva pra casa Essa música que eu vou tocar É pra aquele cara Que tem carta branca No coração de uma mulher Diz o senhor! Meu amor Faça um mil loucuras Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Que trevo a minha vida Toda em suas mãos Abro todas as portas Quando o cara tem carta branca Enfrento Quem paga o balde É ela, meu irmão Anda Uou, uou, uou Bota a mão no povo Por essa Os patrões e as patroas Já aqui comigo Coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Uou, uou, uou Uou, uou Eu amo você Eu amo você DJ Tom Máximo Máximo Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar O entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Esqueça até de mim Um abraço aí O comandante Gustavo Oênio da embarcação Amazônia 5 Está aqui com a gente Um abraço aqui do Tom Máximo Vira mais uma Nosso amor é ouro Joia rara de se ver É chuva de sonhos Coloridos com prazer Somos o desejo E a paixão Nós somos o querer Caraval Coração na boca Um sorriso no olhar Um suor na pele E a música no ar Nós dois em nosso ninho Entregues ao sabor De amar E aí palácio Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Não posso entender Por que você se foi Sem o adeus Sem beijar Carabal Como sempre fez Sem carinho Sem Deus Sem você Eu não posso viver Não sou mais ninguém Preciso de você Procurei Te esquecer Mas não consegui Você sabe que sem seu amor Eu não posso viver Tanto tempo esperei De saudade Eu sofri E eu Não queria te perder Eu não sei viver No mundo sem amor E a amiga Rebeca E a amiga Rebeca, Alana Esse aqui com a gente Alô, Flávio O abraço aqui do Tom Mas ninguém poderá E aí, Manu Ser feliz Sem carinho Sem você Eu não posso viver Carabal Carabal Olha o perigo Perigo é ter você Perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ter você Assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos Teu sorriso Numa noite Sei que você Pensa em me Deixar E eu não vou Impedir Siga a sua Estrela E todo caso Eu digo Que ficarei Aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai Pode um dia Voltar Então Esperarei Um bom perdedor E quando alguém Conquistar o seu amor Não serei mais Quem hoje eu sou Eu Eu Acho que sei perder Você perdeu, né? Acho que sei perder Bora, Morcadela Já não é preciso Disfarçar Essas lágrimas Estão demais Se é hora de ir Então não vai Se é claro Esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu pude dizer E se o brilhante E se o brilhante Hoje ele está de estrelinha Eu não guardarei Vê, Senhor Vê, Senhor Acho que sei perder E não será a primeira vez E hoje Hoje é você Amanhã Será quem for Serei o bom E se o brilhante E aí E aí, patrão E aí, patrão Tiririca E aí, patrão Cristina Do Rio Aura Carabao Carabao Se eu tivesse que ter E aí, patrão Nunca Não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses pôr dos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua Cadê teu dedo, mortadela? Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria E na calma Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais nenhum DJ Tom Você venceu Vou procurar alguém Pra mim Fazer feliz Ova O rei do norte Se você melhor assim O rei do norte chegou Mas isso vai passar Ah, rei Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Melhor do que você? Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Eu duvido Melhor que eu Eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mas do Será que ela faz Melhor do que você na cama? Duvido que ele faça Um texto do que já Fiz por você Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você... Deixa eu abraçar o Didi Gustavo lá da carroça Vou procurar... Hoje fazendo uma visita aqui com a gente junto com o maluquinho Já que você... Um abraço Alô Gustavo O jovem da saudade Que a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vem e me deixe em paz Não me procure mais Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou o primeiro de sonhar E eu quero... Quero te dizer, amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em mão do que será Esse amor Que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Porque você não pede sua roupa e sai Esquece de uma vez que a gente fez Amor Essa música é pra aquele cara Quando pensei que está Que quando termina de fazer um amor com a gata Sempre vira pro outro lado Aí E eu Não bate nem um papo, mortadão Enquanto você dorme Penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Não pega nem uma água Quando pensou que deu um show na cama E quando ele pega água E enche na torneira E põe no frigobar Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadernos Você foi insensível no amor A minha paciência é esgoto Você me percebeu mas já faz tempo que acabou Pega Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Ainda crê que eu te amo Ainda crê que eu te amo Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro quero Caraval Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor esse teu coração Parar com essa vida E amigo ratinho de show Chope da cabanagem E aí japonês Eu arranjar mais tempo pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor E o bóbulo e a preta Tá em N Abrochando E a galéia Para a vida e para o amor E eu um fruto Já acolhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és um botão em flor E amigo Joel Saraújo O alemão O valdo O taxista E o baby Para a vida E para o amor Meu irmão Pelo amor de Deus Que é um fruto Já acolhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina se você quiser Quiser casar Calhezinho Calhezinho Os cachorros do aeroporto Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Siga meu canal DJ Tomás E ative o sininho DJ Tomás Olha o baile Já estou cansado De esperar Amor Compreensão E o carinho Carinho Depois do carinho Rola um pixizinho Não rola Quero alguém Que tenha o coração Uhul Que seja como o meu E aí A quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor Váguia de fogo Já estou cansado De choro Viu morta Volta De tanto caminhar Sozinho Quero alguém Que queira E o Agenor Volta Prometo Me entregar Todinho Alguém Alguém a quem eu ame Que não me deixe triste Que tenha muito amor Pra dar Que me dê muita força E me ofereça O colo Na hora de dormir Uma folha vagando Uma estrada perdida Carabal Uma história esquecida O tempo contou Ah, eu e a prima do Uma voz se calou Com razão pra dizer DJ Tom Sou a esperança E vivo Pensando em você DJ Tom Sou o silêncio Passado A saudade De ano Eu guardo pra você Sigo a ilusão Dos seus passos E nunca te encontro Fui apenas Um sonho Que agora Acordou Sou simplesmente Alguém que acreditou No amor Ah, eu não sei dizer Ah, eu não sei dizer adeus E vivo assim Você se foi Não sei porquê Nossa dança Justo os lanche Tão na área Ao lado da Ele bravo Carabal O curioso das recordações Só pra recordar Vai ser tão bom Te encontrar Outra vez Meu coração Já sorri Novamente Minha amiga Dilma Da farinha Um novo Meca Juju Tá na área Brilha pra nós Alô, meca Céu Só de estrelas Já já Uma chapa Lá no ranking Inspirar Depois Abraça-me, amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E deixe amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E deixe amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor E hoje eu vim de longe Venho de longe Trazendo alegria Sou mensageiro Da paz e do amor Viva a vida E conte comigo Não tenha medo Bruna Marquezinha Musa Do Flamenguinho O carinho da natureza E de toda gente Que deixei por lá Sou gente amiga De todos os amigos E você pra lá Eu quero levar Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Ah, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Ah, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Pra cuidar de você Pro meu caminho venha sem medo Não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é nobreza Tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores Não tem espinhos pra me machucar Me abrace forte, entre no meu barco Que pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Quando a saudade aperta Eu vou correndo te ver E eu falo Pois não suporto essa distância De me separar de você Tudo que eu faço na vida É só pensar em você Que já não sai da lembrança Já, já, filho Eu vou bater os parabéns, tá? Ah, não é tu? Não consigo mais É o Charles A Vanessa Índia 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 Como é bom amar você Olha aí, Jô! Índia Nasci de som, você pode me entender Índia 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 Sem você não sei viver Índia Nasci de som, você pode me entender Carabao E o baile Porra, recordando! Palavras não são provas de amor Foi tudo que ouvi de você, meu bem Naquele momento em que me deixou Viver desse jeito não me compreng Fiquei desprezado na solidão Jamais consegui ser feliz De tudo só resta lembrança Tristeza e dor Em meu coração De tudo só resta lembrança Tristeza e dor Em meu coração Vem! Venha ver Como tudo em mim mudou Do que eu fui, nada mais eu sou Você pode voltar Você pode voltar Só aqui Eu não vou conseguir viver Sua ausência me faz sofrer E vou a te esperar Escrevi seu nome em cada muro que avisteu E além do nome Uma frase de amor Escrevi seu nome em cada muro que avisteu Escrevia sobre mim Com certeza Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você Galera da Amazuna E então eu serei Olha o sereno O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Eu quero Um abraço apertador E eu quero Quero tanto um beijinho seu E o calor do seu corpo Tom, tom, tom Eu quero Um amor com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua doçura E eu quero você Quero você Para sempre Vem comigo Amor Pois você é a mais linda E quarta-feira Quero ser seu Quarta-feira Do Égua Pai D'Égua Minha Lá no Maninho Ali na Diogo Móia Você não pode perder Tem tom máximo agora Toda quarta-feira Lá no Maninho Junto com a banda AR15 É a quarta-feira É a quarta do brega Na Diogo Móia Bem próximo à toca O que? Só você É tudo o que eu preciso Para sobreviver Contigo minha vida Vai ser só prazer Pois nada faz sentido Sem você A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Carabal Sempre a esperar DJ Tom E não vem 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 Não me deixe triste DJ Tom Vem 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 Sem você Minha vida É tão ruim Você ligou? Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembrava Você Que não Vem 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 Não me deixe triste Assim Vem 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 Sem você Minha vida É tão ruim Siga meu canal DJ Tom Massimo E ative o sininho E quinta-feira já começa o Samba do Carabal No Festival Domingão Lá inova Timoteu O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sexta-feira Jephoso Pop Sempre a espera Você E não Vem Vem Pra mim Sexta no Piruta Sábado ABB Vai lá Minha vida É tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não Vem 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 Pra mim Não me deixe triste Assim Vem 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 Pra mim Sem você Minha vida É tão ruim Olha Eu preciso Lhe dizer Carabal E eu gosto Muito De você Joginho da Matinha Joginho da Matinha Já vou apertar aqui Ouviu Eu me encontro E aí Girou Vejo mais sentido Em meu viver Por mais que eu queira Não posso esconder O grande amor Que sinto Por você Amor Eu preciso Eu preciso Lhe encontrar Pra dar as mãos E juntos Caminhar Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Olha Meu amor Eu preciso De ter comigo A sua Companhia Carabal Carabal O furioso Das recordações Não vai embora Lá, 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 lá Fica comigo Lá, 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 lá Porque eu preciso Lá, 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 lá Do seu amor Alô, Benjílio Ó meu benzinho Lá, 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 lá Sem seu carinho Lá, lá, lá Não tenho caminho Não sei pra onde vou Sou Como um barco sem rumo Que vai Pelo mar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sou Uma noite escura Que não tem estrelas Que não tem no ar Lá, 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 lá Não vai embora Lá, 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 lá Fica comigo Lá, 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 lá Porque eu preciso Lá, 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 lá Do seu amor Lá, 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 lá Ó meu benzinho Lá, 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 lá Sem seu carinho Lá, 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 lá Não tenho caminho Daqui a pouquinho Tomás se me esquenta de novo Carabao Sou Como a poesia Que não tem melodia Pro poeta cantar Sou Como a ave que voa Procurando o seu ninho Pra poder Amar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Não vai embora Fica comigo Domingo Carabao Do seu amor Do máximo Do máximo Deixando saudades Nos olhos Nos olhos meus Tom O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor E aí Faço as noites No frio Mergulhado na solidão E na dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar E aí, meu amor? Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Quinta-feira, o Festival do Miguel Em Nova Giboteu A sexta-feira, açaí e biruta Sábado é na ABB Nas horas mó Domingo é sírio de Santo Isabel O Carabao E na segunda-feira No Parque dos Igarapés Agora Deixando saudades Nos olhos meus Alô! No meu diário encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Vive em meu coração E é todinho meu Eu chamo Alô! Como eu a chamo Apareceu Deus lhe agradeço Por ela me escutar Eu amo Como ela amo Deus lhe agradeço Por ela me amar No meu diário encontrei Um caso de amor Um caso especial Um caso especial Que me aconteceu Gilson Lange Está na área Alô, Gilson! Tem que esse lindo romance Tem um grande sabor Essa semana Essa semana eu vou lá No meu diário encontrei E é todinho meu Eu chamo Como ela chamo O cachorro do aeroporto Está na área Por ela me escutar O pai DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Com ele A saudade é assim Gostosa Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto É muito grande Você vê Não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego Olha pra que chego, meu irmão! Sua miragem se vai Eu quero saber O seu nome, menina Por que você brinca Com o meu coração? Eu sinto saudade É demais, meu Deus Cadê a bolsinha? Menina Amo você Marabai, eu quero ver, meu irmão! O primeiro voo! Eu andei demais A procurar O que vi no seu olhar Piano do DVD É tão diferente Diz que guarda o verdadeiro amor Que me fez um sonhador Como estou agora Eu quero saber Eu quero saber o seu nome, menina Eu quero saber o seu nome, menina Siga meu canal Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Eu quero saber o que eu sei